Ah, se eu pudesse começar de novo faria tudo diferente E tudo na vida chega ao fim E pode não dar tempo Já parou pra pensar enquanto você já perdeu pensando A vida às vezes nos surpreende com fatalidades E só daí nos damos conta do que poderíamos ter feito e não fizemos Não paramos um minuto pra conversar entre olhares com aqueles que amamos Para dar um abraço apertado nas pessoas que fazem a diferença em nossas vidas Qual é o valor do seu tempo? Já parou pra pensar nisso? E sua família? Quanto tempo não conversam? Não riem? Não passam o final de semana juntos? Já parou pra pensar em quanto tempo da sua vida perdeu com bobagens? Você já parou pra pensar em quem você seria ou onde estaria hoje? Dê valor para o seu tempo Já parou pra pensar como perdemos muito tempo vivendo uma vida de ansiedade? Já parou pra pensar que depois pode ser tarde demais? Você já parou pra pensar no verdadeiro sentido da vida? Talvez você venha a pensar que não há sentido Talvez você seja mais um daqueles que vive por viver Mas quero que você pare, pense e se pergunte Qual é o verdadeiro valor da vida? Por que eu estou aqui? Não quero olhar pra trás um dia e me perguntar se vivi o suficiente Não quero deixar o medo me impedir de arriscar Então, quem eu quero ser? Como faço pra viver meus sonhos? Criar a vida que sempre quis? Porque algum dia chegará, pronto ou não O tempo não espera por ninguém Quem eu serei hoje? Para tornar todos os meus sonhos realidade Realidade Já parou pra pensar? O que está preso aí em seu coração? Quantas vezes você parou pra pensar qual sua importância aqui na Terra? Você já perdeu alguém que você ama mais que tudo? É, eu sei que é difícil E às vezes dá vontade de sumir Mas e aí? Já parou pra pensar que seu sofrimento pode ter fim? Se ame E use esse amor Pra não deixar que a dor vire sofrimento Seu dia é hoje Seu momento é agora Nunca deixe de fazer as coisas hoje O amanhã é sempre uma dúvida Onde estão seus ideais? Onde estão seus sonhos? Onde está a sua coragem? Onde está a sua força? Liberte-se dos seus medos E viva! Onde está a sua força? 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 Onde está a sua força?